O que é, meu? A faca Yo, yo Eu tô com a playoff de nada Ho, 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 chega Ho, ho Aí Te respeito, gordão mota, mas você sabe Que na mota você nem cabe Aê, eu animo um baile, rima em braile Só cabe na mota se for a do smile Falou? Eu tô ligado, meu camarada Ganhou do cara, cheio de riminha decorada Mas tá tudo bem, eu tô na minha Hoje o mota perde pro cante e faz a dança da motinha Aê, mas tá tudo bem, é assim que eu vou Você falou do mano, mas não inovou Sabe por quê? Maluco, não retruque Esse é o lookinha, só se preocupa com o look Aê, maluco, essa aqui é a parada Rima, você não lapida Batalhar de homem não vem fala de curtida Satisfação mota Satisfação aí, Brunão Aê, você falou que ele não cabe na moto Aê, meu mano, tá ligado de você O cara aterra até o foco Mano, aqui não se engana Você é gordo Você só cabe na traseira da Montana Se for, meu mano, também na traseira da Fiorino Eu vou chegando, mano, os caras já tá rindo Já tá rindo, menor Da cara sua, ele tira deboche Parece até o Josh O Drake e o Josh, não sei se vocês lembram O cara na moral, então entenda Porque sinceramente, consciente Parece a mistura de Davi Luiz com o Walter do Atlético Paranaense Demorou assim Não sou ator, aqui não tem claquete É moto, eu subo na moto Você com um proceder de mobilete Fazendo a rima Então agora você vai escanear Não sou caminhão E o atabelo, sou escanear Você morre então Agora nessa sessão Fazendo a rima, moleque Na improvisação Sou do Atlético Paranaense Sou do Walter, sou o momento Mas seu rap pra mim Hoje eu sou juiz e é impedimento Eu faço a rima Agora é arbitro Fazendo a rima, eu chego, moleque Ai de você, não entendeu Nessa vida, moleque Agora é o Stalker Você é o Lucas Te mando pro céu Vindo o Lucas Skywalker Então, por isso você vai morrer Nessa... Vai morrer Vai morrer Demorou Fazendo a rima agora Eu chego, mano Meus apps são polares Você tá ligado, meu truta, mano Lucas Skywalker, mano Guerras e estelares Eu mostro que é pra você Sabita, moleque Eu chego bem no R.A.P É o Kant Agora cumpre o seu papel Você não é filosofia E também no Emanuel Porque eu chego Na improvisação É sem pudor Emanuel Então, graças Levo ao meu senhor E eu mostro pra você Agora aqui que vinga Essa é minha sina Você é Emanuel Mas minhas rimas Que são divinas Vem geral Vem geral Vem geral aí, João Vem geral Vem geral Aê, você chegou Puxou papo de futebol Você é gordo É nerd Acho que você só joga LOL Meu mano Agora espero Eu não mandei a rima Eu vou chegando Mandando aqui Anima as mina Porque sinceramente Nuno compete Eu sou eficiente Tipo Neymar Suárez e Messi Não sei se tu entende Sigla MSN Meu mano na moral Pra mim você Desanda na rima Eu vou chegar na adrenalina Mandando um freestyle Aqui é pura disciplina Aqui nós não devora Aqui é tudo na hora Aqui eu dou aula Mano Pipepepe guardiola Não sei se tu entende A levada Por isso que eu chego Aqui na improvisada Menor Você falou De guerra estelar Se você subir na nave Com certeza Ela vai afundar Aí Vai Aí Amigo Se o papo é de câmera Eu me toco Pode ter certeza Você falou de foco Só que maluco Então se toca Porque eu não perco o foco Rimando contra foca Você tá ligado Que eu chego elaborando Vem de Montana Mas rima não tá montando Já era truca Você não explana Porque em Barueri Eu te atropelo de Montana Aí já era Pode ter certeza Que é de Santana Mas o moleque Vem não desencana Contra mim Você não vai poder Ele joga LOL Eu te atropelo De LOL Hi there Aí é isso É carro de bandido Contra mim Meu mano Desculpa Você foi ofendido Sabe por que? Senti a brisa Que é fala do Messi Mas pra ganhar Você não sou Ares A camisa Desgraçado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê família É sério Vocês vão votar Para os dois melhores Certo? Para ter A final Entre dois Aê Se liga só Barulho Para as rimas Do Cante Ooooooooh Barulho Para as rimas Do Luquinha Ooooooooh Barulho Para as rimas Do Mota Ooooooooh Barulho 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 Carai Tiozão E aê Que que foi isso Você é cachorro Você é cachorro Você é cachorro Parabéns do Luquinha Caralho Olha o mano O que fizeram Com a pica Você é cachorro Também Você é cachorro E aê Tem que dar um esticalo Na vida dele Agora É um round só De bate e volta Certo? Então mano Deu o melhor de vocês Certo? Boa sorte Aê Quem que vai começar? Bota Começa Aê família Quem que é batalha boa Grita Sangue Sangue Ele é o Cante Então Agora os males Eu espanto É Cante Então vai ficar Ali no canto Fazendo a rima Por isso Hoje na sua vida Eu dou um fim Controlo com minhas rimas E nem tô jogando Descindo Demorou Se é um pivete Fico no canto Ou aqui Só que eu canto Pelo rap Falou? O MC Brinquedo Engordou Mas você tá ligado Mano Segura o fardô Fazendo um então Agora se disfarça Sou MC Brinquedo Então meça suas palavras Mas eu não meço minhas rimas Sem disciplina Você mede essas palavras Mas eu não meço minhas rimas A intruso então me ouça Não é Messi Pela barriga É só leite moça Falou? A verdade já vem à tona Messa suas comidas Messi é do Barcelona Então eu faço É só um momento Sou Messi não Hoje eu vi no Messias E causo o teu julgamento Então Vai Improvização Eu sou Messias E você adere à religião Ai truta Vossa improvisação Vem pra julgar Rap é liberdade de expressão Ô filho Segura essa porque foi previsto Você rima a mão Jesus Cristo Então Eu faço a rima Agora aqui Jesus Você tá ligado Eu sou Jesus Cristo E anjo vira a cruz Você tá ligado Eu chego bem no improvisado Rap é a minha palavra E muito bem Ela eu tenho pregado Só que você manda a mão Exagerou noção E entrou pra universal Você tá ligado Meu mano Que assim que eu não tô com ego Fala que Jesus Eu ouço Seu rap Efeito Cruz Credo Demorou Eu faço a minha rima Meu verso Que é perverso Sou da universal Ganho aqui Ou em qualquer outro universo E vou agradecer Então agora Mano Eu enredo Eu ganhei agora Mas você devia ter ganhado Mais cedo Demorou Aqui é sem treta Você soltar na terra Porque comeu todos os planetas Você tá ligado Vê se você me entende Você comeu o planeta Que eu curto Planete Ramp Caralho Família Palmas pra essa batalha Mano Não der Não der Não der Aí família Independente Mano Independente De quem sair campeão Mano Quem tá ganhando É o rap Quem tá ganhando Aqui É o movimento Certo Mano E vocês fizeram O bagulho Isso é muito bonito Hoje Mano Espero que toda semana Seja assim Mano Tamo estreando A caixinha Mano Com uma nova estrutura Aí Graças a Deus Mano Mas honra Mano Muito obrigado Mela Todo mundo Mas aí Vamos pra votação Vamos Tem quebrar esse poste Calma aí Vai Barulho Pras rimas Do Mota Barulho Barulho Para as rimas Do Cante Nota campeão Da 22ª batalha E aí 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 Eu agora batalhei com o Kant e a reveria Mas o rap agora é a nossa filosofia Sabe por que? Eu faço a rima é que eu fiz No rap nós não é sócrates Mas aqui só tem caquis Cê entendeu? Os cara aqui não vai parar E nessa pinta é aula E a gente vai aprender e ensinar Porque eu faço a rima, tá ligado? O rap é um só E todos temos um junto Um aprendizado Cê tá ligado? Fazendo a rima que não bate É filosofia Eu tenho um surto quando leio o site Então Agora que eu não vou parar Fazendo a rima é um compite Meu rap existe Então cala a boca Nietzsche Por isso mesmo Chegando a rima eu chego É bem que compreendendo Pode chegar a também no freestyle Fazendo uma rima A gente faz até em braile Cê tá ligado? Eu faço a rima Agora não vou sucumbir Com o rap a gente faz mundo falar E até surdo ouvir Surdo ouvir Faz surdo ouvir Com a orelha Só não usa o Nietzsche Porque vai ficar foda por velha É o meu mano Que chega estudando Mas tá tudo bem meu mano Aqui eu chego logo escutando Aí meu mano Aqui nós labra Nós falou do Messi Mas ele não joga o tanto Que cê joga com as palavras Falou meu mano Aqui ninguém é inferior Cê é o ganhador Você é o batalhador Igual todo mundo meu mano Esse que é o açoice Aí a todos na boa noite Ó Nem me confare Não tô louco de campare Realizei meu sonho Batalha contra o Jafari Cê tá ligado Moleque é um outro Meu ídolo E aqui colou Cê tá ligado Mano Moleque não vou E eu deflagro E eu vou passando Uma vez pro mano Thiago Demorou Demorou Só vai Aê 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 Vamos fazer um bagulho Que nunca é esquisito Sem maldade mano Hoje foi muito bonito Geral que colou E fortaleceu o movimento É isso E de talento eu não tô sento Mano Eu sempre faço Na instrumental O que eu desejo mesmo É boa noite pra geral Aí Sem maldade Vamos fazer um bagulho Porque agora eu chego aqui Não sou em Túlio Eu Só chego no bagulho E quem curtiu essa porra Agora levanta a mão E faz o barulho Aê Satisfação geral Aí Chega no final de novo Aê Satisfação aí Thiago também Tá ligado Mano Tudo bem Satisfação Cante geral Mano Até o Thiago E eu nessa batalha Tô até mais vício Do que o Vasco Tranquilo Tem que levar tudo Na zoeira Aê A gente aqui tá em plena Terça-feira Na frente da feira Eu tô na mó fome Quem vai pagar um pastel aí? Bolas pra batalha família Cara demais mano Pariu O CBPA